Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Qual a importância do medicamento antibiótico na sua criação animal? Tem como substituir? Evitar as doenças seria melhor. Mesmo o mais alto bem-estar realmente é eficaz? Vamos debater juntos tudo isso, essas questões que importam muito para o mercado. O Ligados e integrados está no ar e vamos juntos até o meio-dia. Para começar, vamos conhecer a história do mercado, o tão falado mercado, né? Seja o interno ou o externo, entre tantas exigências está a forma com que os produtores cuidam dos animais. A forma que a indústria transporta, recebe, abate, sem contar na sanidade em todo o processo. Como tudo isso se tornou moeda de troca na agropecuária? A repórter Júlia Fabri conta pra gente. Bom dia, Júlia! Bom dia, Pablo! Bom dia a todos! Busquem aí na memória de vocês. Com certeza vocês já ouviram um vô ou uma avó contando como era a oferta de alimentos antigamente. Décadas atrás, ninguém falava em supermercado. E para poder comer carne, muitas pessoas criavam e abatiam animais como os frangos no quintal de casa mesmo ou nas chácaras onde moravam. Não que hoje em dia ninguém mais faça isso, mas com as grandes indústrias de alimentos ficou muito mais fácil a gente comprar carne, seja bovina, suína ou carne de frango em pequenas porções já embaladas. Assim como hoje a gente tem mais acesso aos alimentos, a gente também tem mais acesso à ciência e à informação. A produção de animais evolui constantemente. E hoje está claro que quanto mais à vontade os animais se sentem durante todo o ciclo de produção, melhor eles se desenvolvem. E isso tem reflexo direto na qualidade da proteína que a gente come. Criar os animais proporcionando a eles o máximo de conforto possível é o que a gente chama de bem-estar animal. Sem sofrimento. O compromisso dos produtores tem que ser com a qualidade de vida dos animais. O termo bem-estar animal é antigo. O termo bem-estar animal foi citado pela primeira vez na Inglaterra em 1965. Hoje significa priorizar a saúde, as condições físicas e psicológicas dos animais, que devem expressar seu comportamento natural sem sentir medo. Ou seja, nós humanos temos a responsabilidade de oferecer condições para que se adaptem da melhor forma ao ambiente de produção. Aqui no Brasil é de 1934 o primeiro decreto que estabelece medidas de proteção aos animais de trabalho e produção. É de 1952 o decreto que determina que os estabelecimentos de abate estão sob responsabilidade do Serviço de Inspeção Federal. A partir de 1988, o poder público passa a poder vedar práticas cruéis. Dez anos depois, é criada a Lei de Crime Ambiental, que criminaliza e pune quem maltrata animais. Dos anos 2000 para cá, as normas foram ficando ainda mais rígidas. São leis que tornam o transporte de cargas vivas mais adequado, leis que tratam do abate humanitário, regras para a produção orgânica e normas para tornar a produção mais sustentável. Também ganham força as capacitações técnicas voltadas para o bem-estar animal e para as boas práticas de manejo. São divulgados materiais didáticos sobre o assunto, com apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária. A criação dos animais sem crueldade deve ser sempre uma exigência dos consumidores. E quando o assunto é exportação, o mercado externo quer saber direitinho como é a produção por aqui. Nada de dor, estresse ou exposição ao ambiente sem controle sanitário. As relações entre homens e animais no ciclo produtivo devem obedecer as cinco liberdades. São elas, ser livre de medo e estresse, ser livre de fome e sede, ser livre de desconforto, ser livre de dor e doenças, liberdade para expressar seu comportamento ambiental. Isso quer dizer que os produtores devem realizar o manejo de forma adequada, garantindo o acesso à água e alimentação de qualidade e contando com os cuidados dos profissionais capacitados, como os médicos veterinários. Quando os animais se desenvolvem melhor, todo mundo sai ganhando. O produtor e também nós, que queremos comer uma carne saborosa, de boa procedência e de qualidade. Animais estressados perdem energia que poderia ser utilizada para o crescimento e para a manutenção da saúde, por exemplo. Muito bom, vamos nos aprofundar agora no assunto, conversando com a especialista Marília Rangel, que é gerente de Relações Institucionais e Acesso a Mercados da MSD Saúde Animal. Ela já está aqui com a gente conectada. Bom dia, Marília. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Marília, conta para a gente, o Brasil já abriu muitos horizontes por conta dessas questões de bem-estar, não? Como é que o Brasil se enquadra com outros países nessas questões de bem-estar animal? Ele acaba sendo um país muito exigido ou ele faz muitas exigências também? Conta para a gente. Bom, Pablo, o Brasil, por ser um grande exportador de carnes e todas as carnes, o Brasil recebe muitas exigências, tem muitas demandas relacionadas a bem-estar animal. A gente conquistou muitos mercados, a gente vem conquistando e buscando acessar novos mercados, desde que nós começamos a exportação de suínos, de aves, carne bovina também. E o bem-estar, ele é um fator indispensável nessa relação, né? Mas ele não é indispensável só no mercado externo, ele também é muito importante para o mercado interno. No caso da avicultura, por exemplo, se a gente pensar no acesso ao mercado europeu, né? Que é um mercado que, aonde vocês mencionaram aí no vídeo, as cinco liberdades, isso foi algo que foi criado nos anos 60 na Inglaterra, no Reino Unido. Então, dali também vem muitas exigências de bem-estar animal e o Brasil, quando acessou o mercado europeu, também estava pronto para atender a essas exigências. E isso é verificado com auditorias não só do nosso Ministério da Agricultura, auditorias de terceira parte, auditorias das próprias empresas produtoras, como também auditorias da Comissão Europeia, né? Então, dos veterinários europeus oficiais que vêm ao Brasil. E a gente também pode falar com relação ao mercado interno, o quanto abre nossas portas para redes de varejo, né? Então, grandes redes de varejo, grandes cadeias de restaurante, elas também têm as suas demandas, os seus padrões privados de bem-estar animal e que a indústria e os produtores precisam atender. A parte boa é que a cadeia de integração ajuda muito, né? A cadeia integrada de aves e suínos ajuda muito no cumprimento dessas exigências, porque está todo mundo muito próximo e conectado. Pois é, como esse trabalho já existe há bastante tempo, né? A gente até imagina de que ele é consolidado já, e realmente é. Mas o que eu quero dizer é se ainda existem novas exigências, né? Como é que isso vai surgindo, vai evoluindo, né? Por exemplo, nesse momento, tem algo que está se discutindo muito no mundo? Com certeza, Pablo. A gente, o bem-estar é uma ciência e as ciências em si evoluem, né? Então, cada vez que a gente vai tendo mais informação e vai ampliando os nossos horizontes, a gente percebe que pode fazer algumas coisas melhor do que a gente vinha fazendo antes, né? Então, vocês mencionaram muito bem aí as cinco liberdades que são fundamentais, né? Hoje a gente tem não só dentro de padrões privados, como eu mencionei, ou exigências de países importadores, mas a gente tem aquele guarda-chuva da Organização Mundial de Saúde Animal que também estabelece, junto aos países, os padrões de criação de animais, seja suínos, aves, bovinos, que respeitem o bem-estar animal. Então, a gente está pensando aí, não só naquilo que é básico, né? Então, acesso a um alimento saudável, balanceado, evitar competição entre os animais, ambiência, então, instalações bem projetadas, bem adaptadas, limpas, controle de umidade, de temperatura, de ventilação. O enriquecimento é algo que a gente vem ouvindo muito sobre, né? Então, enriquecimento ambiental. Como que a gente faz para que esse animal, ele possa expressar o seu comportamento natural, né? Trazendo objetos, obviamente, dentro daquilo que a indústria e as leis de biosseguridade permitem, né? Mas trazendo objetos e situações, Guilherme. Até ia te perguntar isso mesmo, se por acaso teria algo que nesse momento está se discutindo muito, você poderia adiantar para a gente. Seria isso? Um ambiente cada vez mais natural? Uma ambiência, né? Não necessariamente a gente está falando de criá-los fora dos galpões, não é isso. É trazer para o galpão aquilo que vai fazer com que os animais possam lidar melhor com uma possível situação de estresse, né? Porque, obviamente, eles estão fechados, é um sistema intensivo de produção, né? Que, como vocês bem mencionaram, também garante a acessibilidade e a abundância de proteína animal para toda a população, não só do Brasil, como do mundo. Então, essa situação intensiva também pode aumentar o estresse dos animais. Esse enriquecimento, ele traz esse fator anti-estresse para os animais e é super importante, né? E a sanidade que é imprescindível, né? Um animal saudável é o primeiro passo para um bom bem-estar. Certo. E assim o produtor vai descobrindo que quanto mais ele cria essas situações para o animal, então, mais ele se desenvolve bem, né, Marília? Obrigado pelas informações, viu? E um bom trabalho aí para você. Obrigada. Até uma próxima. A gente faz um intervalo, depois eu quero saber a sua opinião também. O que você respondeu a nossa enquete lançada lá no Instagram durante o fim de semana? O que mais contribui para a saúde dos animais? O bem-estar ou os remédios antibióticos? Já, já tem a resposta. Ligados integrados de volta hoje discutindo o mercado, as exigências, como o bem-estar e o não uso de antibióticos nos animais. Inclusive, perguntamos para você via Instagram o que mais contribui para a saúde dos animais. Bem-estar ou antibiótico? O resultado, para a gente entender o que a maioria acha, a gente confere agora, inclusive. Está aí, 97% acreditam que o bem-estar é que garante aí a saúde dos animais. Vamos aprofundar essa discussão que é antiga, mas continua reverberando no setor. E se você tem interesse, então, a gente traz aqui para aprender, evoluir nas opiniões e construir um agro cada vez melhor. Esse é o tema do Ligados e Integrados em Debate. E hoje participam com a gente Mônica Filomena Assis de Souza, médica veterinária e presidente da Associação Médico-Veterinária Homeopática Brasileira. Bom dia, Mônica! Bom dia! Bom dia, obrigado por ter vindo. E também Luiz... Obrigada a vocês pelo convite. Valeu! E também Luiz Felipe Icaron, pesquisador nas áreas de vacinologia, imunologia e microbiologia veterinária. Bom dia, Luiz! Obrigado por ter vindo. Bom dia! Eu que agradeço. Vamos conversar aqui e começar o nosso bate-papo, então, sobre o tema, que nem sempre é um debate, às vezes são informações complementares. Tudo bem, o que importa é trazer a melhor informação para quem está em casa. A princípio, eu queria saber, pelo entendimento de vocês, por que o agronegócio resistiu, primeiramente, é claro, como sempre, para algo novo, né? Ao não uso dos antibióticos. Por favor, Luiz. Olha, na verdade, eu não entendo que o agronegócio tenha resistido. O que houve, o que tem ocorrido é um amadurecimento, desde 2006, quando a Europa começou a criar novas regras, e nós falamos de 14 anos, é um tempo de amadurecimento para se perceber que é viável a produção com uso racional de antibióticos, né? A gente não fala de aprendimento total, mas uso racional de antibióticos e todas as melhorias no sistema de produção, quando o próprio bem-estar não é uma discussão que deve ou não deve ter, é uma necessidade premente. E toda a indústria trabalha focada nisso 100% do tempo, foi tudo concepção dessa tendência para trazer a gente até essa realidade, onde a produção sem antibióticos, em muitos momentos, é possível. Mas todo aquele histórico, desde a década de 50, principalmente, que fez com que a produção de proteína animal alcançasse o que alcançou e salvasse muita gente da fome, quase um bilhão de pessoas que morrem de fome no mundo, fez do agronegócio o grande motor da economia mundial e do Brasil especialmente. Mas a gente vive um momento de amadurecimento muito bom, mostrando que, além de tudo isso, o que a indústria do agronegócio fez foi preservar o planeta, né? Diferente do que a gente pensa quando se fala de alimento industrial, produção industrial, ou seja, a gente está preservando os recursos naturais. Então, esse amadurecimento nos trouxe até aqui. Certo. Mônica, você acha que essa evolução poderia ter sido mais rápida? Olha, poderia. O grande problema com relação aos antibióticos, problema, a situação é a seguinte. Os antibióticos são a medicina convencional conhecida. É isso que a gente aprende na faculdade. Então, é muito difícil, depois de construído todo esse arsenal de informações e de protocolos para se usar na pecuária, é difícil você escapar disso, até porque ninguém sabe, ninguém tem informação de uma, não tinha, informação de uma outra opção. E também tem a questão seguinte. Existe uma outra questão? Existe. Que passar para esses animais de uma maneira limpa, de uma maneira efetiva, eficaz, olhando justamente o estresse, que a gente se preocupa na gênese do estresse, diz que o animal está doente. A doença só aparece, a doença só se materializa, porque esse animal teve, num pano de fundo, um estresse. Então, é a homeopatia, de que eu estou falando, é uma ciência, é uma especialidade médico-determinária reconhecida pelo nosso Conselho Federal, já há bastante tempo, há 25 anos, e que funciona bem nisso. Mas qual é o problema? Não está nas universidades, não faz parte das disciplinas, poucas universidades têm no seu quadro essa ciência, essa disciplina, então os colegas não conhecem. E essa informação é meio descomplicada, né? Quando você não tem uma informação, você passa a pensar naquela situação, naquela opção, como um preconceito. Ah, não conheço, ouvi falar que alguma coisa que é muito diluída, então se não tem princípio ativo, não funciona. Então, sem entender exatamente qual que é o modo de ação. Mas é uma ótima opção, e eu acho que para atender esse mercado internacional, que é muito exigente, e que vem nos pedindo há muito tempo, nos exigindo essa qualidade de produto, de origem animal, a homeopatia é a grande aliada, é a grande solução para essa situação. Certo. Bem, agora o agro já entendeu, inclusive até com as questões de bem-estar, descobriu que colocando isso em prática acaba diminuindo mesmo o uso de antibióticos, né? Nós temos, além dessa situação aí do já uso mais moderado, gente que ainda acredita que deve-se usar mais e gente que acredita que deve-se usar menos ou até nada. Em quais situações vocês acham que ainda é necessário o antibiótico, Luiz? Se a gente fizer uma retrospectiva do uso de antibióticos, como antigamente era chamado como promotor de desempenho, esse é um nome equivocado, e a própria indústria assumiu o nome correto, que é um melhorador de desempenho, exatamente porque diminui o nível inflamatório do animal e tira o animal de uma situação de estresse fisiológico, e como a Mônica falou, é isso que garante o ganho de peso. Então, se perceber que os animais ganhavam mais peso e mais rápido, isso hoje já é uma realidade numa situação que não, acho que nem a palavra alternativa cabe mais, porque a grande maioria, a esmagadora maioria da agroindústria de qualidade, de ponta, e o pau do Brasil como referência, consegue produzir sem o uso de antibióticos como melhorador de desempenho. Por quê? Isso que melhorou muito a questão ambiental e nutricional, principalmente ambiental. E aí a gente parte tanto de uma discussão, entre aspas, filosófica, né, do que seria as cinco liberdades dos animais, como a própria pau de revina, e a indústria trabalha em cima das cinco liberdades, né, como uma questão técnica, onde nós hoje medimos exatamente o que é estresse, que é o nível de oxidação, quão oxidado está o animal, e não simplesmente por medidas, às vezes, muito subjetivas. Então, hoje a indústria conhece exatamente o que é o nível de estresse e consegue reduzir isso com práticas de manejo absurdamente eficientes, que são um modelo para vários tipos de criação, e deixa, então, o antibiótico, quando necessário, para uma situação onde a gente coloca um semáforo dentro da indústria. Ou seja, o final verde é para essa situação onde há sofrimento animal. Sofrimento agudo é aquela situação onde, assim como a gente, você precisa de um tratamento. Aí a opção que você vai usar pode ser o antibiótico. Não é obrigado, mas o que você tem que fazer é minimizar ou anular o sofrimento do animal. Se o antibiótico for uma opção para isso, final verde. Final vermelho, uso full time, o tempo inteiro, para fazer o animal crescer. Isso realmente não é uma discussão simples de ser bom ou não. A indústria entendeu que não precisa disso e consegue fazer sem mesmo. É apenas uma opção da indústria, porque o próprio consumidor sabe que isso pode ser bom para ele. E se respeitando todas as velhas técnicas de carência, de resíduos e tudo aquilo que está relacionado a um produto como o antibiótico, ele pode ser uma opção sem os maiores problemas, como é para a gente, tão estabelecida como é. E o volume mundial do que se produz antibiótico mostra que os animais são os maiores consumidores. É óbvio que há um volume muito grande de produção de proteína animal, há uma necessidade por isso, né? E toda a estrutura em volta deixa, então, essa opção para minimizar o sofrimento como um uso muito racional do antibiótico. Fora isso, há que se questionar se há a necessidade. Se você melhorar o que vem antes disso, dá um passo atrás, quer dizer, questões ambientais, principalmente questões nutricionais, você cria um animal com um nível de estresse. Eu vou falar zero, porque zero não existe em nenhum lugar, nem para a gente, mas quando a gente coloca um nível de oxidação e mede isso como um relógio, você vê claramente que você pode prever uma semana antes que o animal vai ter um problema, porque ele está oxidado. Ou seja, a ciência trouxe uma realidade e resultado para aquilo que é a criação, como é feita no mundo e no Brasil, especialmente. Muito bom, muito claro. Mônica, você acha que ainda para algumas situações a gente pode ter um antibiótico? Não? Olha, é como falou o colega, o Luiz, eu também acredito que o antibiótico deve ser feito em situações de problemas agudos, alguma questão assim. A homeopatia tem condições de se tratar muito bem como preventivo. Eu não acredito no antibiótico como preventivo, até porque a gente pode induzir a uma resistência, tolerância, que é um quadro comum feito com os antibióticos que acontece nos animais. E a outra questão é a questão de atender os mercados e ser um produto limpo, livre de resíduos, né? Agora, com relação ao Luiz, eu achei que isso é bem otimista. Eu não consigo ver muito que tantas pessoas, tanto mercado tem absorvido tanto assim a questão do bem-estar. Ok, eles sabem que o bem-estar é muito importante, mas eu vejo que ainda tem muito estresse rolando entre os animais. Eu vejo muita, eu sou muito procurada para poder fazer a homeopatia. O que a homeopatia faz com relação ao estresse? O animal está ali sofrendo uma perda de liberdade dele, é muito diferente do arquétipo dele, natural, que ele está, tanto na suína e na suicultura e na suicultura, sabemos disso, né? São completamente confinados. Então, o grau de estresse dele é muito grande. É complicado, você pode dar o melhor se você quiser, mas se não for, por exemplo, um sistema orgânico, fica muito difícil de você trazer o animal para uma questão assim, vamos dizer, como disse o colega, não existe zero, mas próximo de menos estresse. Legal. Luiz, você acredita que ainda há espaço para algumas mudanças, mesmo de bem-estar, ou você acha que nessa evolução chegamos em um bom patamar? Como é que você acredita aí que uma criação, ela poderia ser totalmente livre de antibióticos, é possível ou até seria necessário, será? Em relação à sua primeira pergunta, nós não estamos em um patamar que é associado a uma estrutura muito dinâmica. Isso não acabou, está muito longe de acabar e, talvez, nem acabe, porque a evolução é diária, sem a dúvida. E esse aprendizado, eu posso falar do que eu conheço, que é a atenção à agroindústria brasileira, tanto aquela que produz orgânico, dentro do Ministério, a gente certifica essas granjas orgânicas, como as chamadas convencionais. Tanto uma quanto outra, hoje, consegue trabalhar sem o uso de antibióticos como melhorador de desempenho, como a Mônica chamou de preventivo. O Itogel, ela falava que não existe antibiótico, não pode ser considerado um medicamento preventivo. Então, a melhoria do manejo, e é disso que eu estou falando, e perceba quando ela fala do manejo, de qualquer outra coisa, nós estamos falando sempre da mesma coisa. É um estresse fisiológico. O estresse fisiológico é o manejo, é a mudança de ração, é o transporte, é aquilo que envolve calor, frio, ou seja, é muito parecido com o mais para a gente. Então, a realidade hoje, e eu não digo mais tendência, a realidade da grande estrutura é absorver essas estratégias de manejo ambiental, conseguir criar sem o antibiótico, isso é uma realidade, na grande indústria que eu atendo, que eu confio, porque eles entenderam que é possível, está certo? Sem isso agregar um custo, como há 20 anos atrás, a gente dizia, olha, na hora que tirar o antibiótico, isso vai trazer um custo absurdo. Olha, nós melhoramos tanto as condições de manejo, absorvendo apenas aquilo que é fisiológico e necessário, e dá para fazer isso com alternativas, está certo? Eu posso falar apenas as que eu conheço, e essas alternativas visam garantir esse gatilho, esse pigro, esse sistema de fatores incadentes e um nível de estresse associado. A palavra estresse está sempre em voga, mas a gente tem que tomar só cuidado para definir exatamente o que é isso. O estresse social do animal, que eu refiro, o estresse sanitário do animal, não existe estresse econômico, no caso do animal, é claro, como é para a gente, mas tudo isso leva, trouxe a gente até um momento de muita, muita, muita realização, porque a indústria consegue fazer, pode produzir, e atendendo ao que você pode imaginar como 7 bilhões de cabeças de frango abatidas num ano no Brasil, por exemplo, isso só é possível com muita qualidade. E essa qualidade, nós brasileiros, somos a grande referência mundial. Não é à toa que nós somos os maiores exportadores de proteína animal do mundo. Não se questione. Ou seja, o nível que nós estamos hoje é um nível tóxico. Dá para melhorar, como você perguntou no início? Sempre dá. Nós melhoramos todo dia. Quem não melhora a cada dia, piora, como diz o ditado. Então a indústria segue melhorando e tem que tirar o chapéu para a indústria. Desculpa te interromper, por conta do nosso tempo, Mônica, a sua consideração sobre? Não, é inegável que o nosso país, o que deve ter segurado a nossa economia, é o agronegócio. E o agronegócio, ele tem eficiência, uma grande eficiência, diante de tudo. Todas as exportações, nós sabemos disso tudo. Só que eu acredito que dá para melhorar, é muito. Se a gente escutar, é entender que, por melhor que nós fazemos, para o animal não ter estresse, ainda assim, fica alguma coisa que a homeopatia pode chegar e resolver. Então fica aí o recado, que é uma ferramenta de muito importância, a homeopatia, para toda essa questão da produção de suínos e árvores no Brasil. Muito legal, valeu mesmo aos dois aí, que trouxeram muitas informações para os produtores, também para a indústria que nos assiste. Luiz, muito obrigado, até uma próxima. Obrigado, sucesso. Mônica, muito obrigado, até a próxima. Obrigada, até a próxima, abraço Luiz. Abraço, felicidade. Tchau, tchau. Você também. Tchau, gente. O programa de hoje, então, fica por aqui. Espero que tenham gostado. A gente gostou muito de fazer aqui mais um programa para você. Vamos fazer uma semana ótima juntos, né? Até sexta-feira, todos os dias, 11h30 da manhã, aqui no Canal Rural. Tchau, tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.